Olá, meus amores! Estamos aqui para mais uma aula, não é? Então, vamos iniciar com a nossa oração. De mãozinhas postas é hora de rezar, de mãozinhas postas é hora de rezar, junte as mãozinhas e vamos começar, junte as mãozinhas e vamos começar. Bom dia, meu Deus querido! A aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoe a nossa escola, a nossa sala e o nosso lar. Muito obrigada, meu Deus, porque você é muito bom. Meus amores, vamos cantar uma musiquinha para alegar o nosso dia? Vamos lá? A roda do ônibus gira sem parar, sem parar, sem parar. A roda do ônibus gira sem parar por toda a cidade. As portas do ônibus abrem e fecham, abrem e fecham, abrem e fecham, abrem e fecham. As portas do ônibus abrem e fecham por toda a cidade. Meus amores, nós cantamos a música do ônibus, não é? Ônibus começa com que letrinha, vocês sabem? Isso, começa com a letrinha O, que tem aqui no avental da tia, O. E vocês viram que hoje a tia está de cozinheira. Sabe por que a tia está de cozinheira? Porque hoje nós vamos cozinhar. Vocês cozinharam já? Já ajudaram a cozinhar com a mamãe? Pois hoje vocês vão cozinhar aqui, ó, junto com a tia, tá certo? Mas antes disso, a tia quer revisar com vocês as letrinhas que nós já aprendemos. As vogais, não é? Vamos lá, tia, ó. Aqui em cima, na cor azul, nós temos as vogais maiúsculas, não é? Que é o nome das pessoas, né? Das cidades. Vamos lá? Que letrinha é essa? A, né? O Aquiles, da Anitta. Essa daqui? Isso, a letrinha é da Eva, da Emily. Muito bem. E essa? A letrinha I, da Isadora. Muito bem. E essa daqui? A letrinha O, do Otávio, do Otílio. Muito bem. Aqui embaixo, na cor verde, nós temos as vogais minúsculas, não é? Qual é o nome dessa? É a letrinha A, muito bem. Da Abelinha, não é? E essa daqui? A letrinha E, do Elefante, da Escova. Muito bem. E essa? A letrinha I, do Índio, da Igreja, não é? Muito bem. E essa daqui é a letrinha O, da Onça, do Ovo, não é? A tia tem aqui no agrital. A letrinha O, da Onça. Muito bem, meus amores. Agora, nós vamos cozinhar. Sabe qual é o prato que nós vamos fazer? Nós vamos fazer ovo frito. Ovo. Ovo também começa com a letrinha O, não é? Muito bem. E nós vamos descobrir uma surpresinha dentro de cada ovo. Vamos lá conferir que surpresinha nós temos? A tia tem aqui. A tia já quebrou os ovos dentro da frigideira. Agora, nós vamos tirar, tá certo? Vamos lá tirar esse ovinho aqui e ver o que tem dentro dele. Aqui, ó. Viu? Aqui, ó. Vamos ver. Que palavrinha, que imagem a tia tem aqui? Isso. Óculos. Óculos começa com a letrinha O. Muito bem. Vamos descobrir o que tem dentro do outro ovinho, né? Vamos lá. A tia vai tirar aqui. Se demorar muito, ó, pode queimar, não é? Então, ó. Vamos ver o outro ovinho. O que nós temos aqui? Qual é a surpresa que nós temos? O que a tia tem aqui? Osso, não é? Osso começa com a letrinha O. Osso. Muito bem. Vamos para o próximo ovinho. Vamos descobrir qual é a surpresinha que tem aqui, né, meu amor? Olha aqui, olha. O próximo ovinho. O que a tia tem? Isso. A ostra. Ostra começa com a letrinha O. Ostra. E tem ainda mais um ovinho. Vamos ver aqui. A tia vai puxar aqui porque senão vai queimar. Se demorar muito, não é? Olha aqui o próximo ovinho. Qual é a surpresinha que tem? Isso. Ônibus. A música que a gente cantou. Ônibus começa com a letrinha O. Muito bem, meus amores. Agora a tia vai mostrar as imagens para você e você vai dizer como é o nome dessas imagens. Tá certo? Que imagem a tia tem aqui? Óculos. E óculos começa com que letrinha? Isso. Com a letrinha O. Muito bem. E aqui? Que imagem a tia tem? Isso. Ostra. Ostra começa com que letrinha? Isso. Com a letrinha O. E aqui que imagem a tia tem? Ostra. Isso. Ostra começa com a letrinha O, não é? Isso. E por último a tia tem o quê? Ônibus. Ônibus também inicia com a letrinha O. Ó, muito bem, meus amores. Vocês, ó, participaram direitinho. Olá, meus amores. Na nossa aula de inglês hoje, nós vamos rever as coisas que nós estamos estudando. Você ainda lembra? Então, vamos lá. Nós estamos estudando a corzinha Yellow. Também estamos estudando a cor Blue. Muito bem. E também tem a corzinha Red. Muito bem. Agora a tia quer que você diga o nome das cores. Vamos lá? Muito bem. E agora? Isso. E a próxima cor? Muito bem. Você prestou bastante atenção. Agora, meus amores, é açúcares. Certo? A tia vai mostrar aqui do lado algumas imagens. E você vai dizer a cor de cada imagem. Certo? Vamos lá. A tia tem aqui, ó, uma bola. Qual é a cor da bola? Isso, é Blue. Muito bem. Agora, a tia tem aqui, ó, um coração. Qual é a cor do coração? Isso, Red. Muito bem. Parabéns. E agora a tia tem aqui, ó, o Sol. Qual é a cor do Sol? Yellow. Muito bem. A tia tem mais outra imagem. Qual é a cor da maçã? Isso, Red. Muito bem. E agora a tia tem aqui, ó, um carro. Qual é a cor do carro? Blue. Muito bem. E por último, a tia tem aqui, ó, a banana. Qual é a cor da banana, meus amores? Yellow. Muito bem. Agora vamos lá rever mais uma vez uma das coisas. Que cor é essa? Isso, Blue. E essa? Muito bem. E Yellow. E agora? Red. Muito bem, meus amores. Agora é hora da nossa atividade, certo? Capricha na letrinha. E amanhã a tia está esperando vocês a nossa unha online, tá bom? Beijo. E até a próxima aula.